Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Relousof de Laranja, estou aqui no Roblox Mas galera, hoje eu não vou gravar um vídeo, eu só vou gravar uma curiosidade Vocês acreditam que tem um novo UF do Roblox? Só escutem galera Ó, escutem Vocês não entenderam direito? Calma aí Galera, simplesmente é o novo UF do Roblox Eu acho que é um É, eu não sei a pronúncia direito, mas galera É o novo UF do Roblox, é isso aqui Então galera, pressiona a F pelo UF antigo do Roblox Sinto falta desse UF Agora, um olá pra esse novo UF do Roblox Mas enfim galera, é só esse vídeo mesmo Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar as notificações E é isso, e falou, tchau Tchau Tchau